Para você que utiliza a plataforma da Machine na sua empresa de entregas, eu tenho uma ótima notícia. Já está disponível para você uma nova interface de integração com a seguradora ISA dentro da sua plataforma de gestão. Nessa nova tela, você terá uma visão completa de toda a situação da integração da sua empresa com a seguradora. Por lá, o gestor vai poder cadastrar a credencial para ativar a integração e acompanhar a situação de cada entregador, garantindo que todos estejam devidamente assegurados. Para acessar esse espaço, é só entrar na sua plataforma de gestão, ir em Configurações e depois Integrações. Caso a integração da sua empresa com a seguradora ISA ainda não esteja ativa, você verá um espaço para colocar a credencial que a própria seguradora te enviou por e-mail. Basta copiar, colar e pronto. Depois disso, você verá a tela da integração, onde serão mostrados os motoristas que ainda não estão sendo protegidos pelo seguro porque tem algum dado incorreto no cadastro. É possível acessar o cadastro de cada um deles para corrigir as informações e assim garantir a segurança para todos. Lembrando que é devido as empresas de entregas oferecerem seguros para seus motoboys, de acordo com a lei dos entregadores. E foi justamente pensando nisso que a Machine fez essa parceria com a seguradora ISA para oferecer condições especiais para nossos clientes. Essa é a oportunidade perfeita para não só ter a facilidade de um seguro 100% digital, mas também atrair e engajar entregadores que dão cada vez mais preferência a trabalhar para centrais que os protegem. Música Música Música